Sr. Zurrinho, faça favor, tem a palavra. Muito obrigado, queria começar por saudar o Sr. Diretor-Geral, saudar também a ambição desta agenda e usar um caso concreto para colocar uma questão geral. Ontem terminou o prazo para a pré-inscrição de municípios na iniciativa Wi-Fi for You. Foi um sucesso em toda a União Europeia. No meu país, por exemplo, 75% dos municípios pré-inscreveram-se para esta iniciativa. Isto mostra algo de muito importante, mostra que a sociedade civil europeia está pronta para travar a batalha da nova revolução digital. Mas ao mesmo tempo que isto está a suceder, e o Sr. Diretor-Geral sabe bem, o atraso no desenvolvimento da autenticação única, que é o coração desta iniciativa, também mostra que a União Europeia tem que se preparar melhor para que estas políticas que são boas e reconectar os Estados Europeus com o projeto europeu é das melhores políticas que podemos imaginar, não percam credibilidade na implementação. Temos excelentes ideias, e aquilo que apresentou é excelente. Não podemos perder credibilidade na implementação. Os tempos são muito acelerados, exigem respostas ponderadas, sustentáveis, mas oportunas em tempo útil. E nessas respostas, os valores europeus têm que estar incluídos, para que pouco a pouco nós possamos criar uma identidade digital europeia que nos permita ser protagonistas, Sr. Diretor-Geral, de uma sociedade homem-máquina. Isso sim é uma grande oportunidade para termos uma sociedade mais digna e mais inclusiva, e não corrermos o risco de desenvolver uma sociedade de máquina-homem, que será certamente profundamente desigual e profundamente manipuladora. Dito isto, eu reconheço o grande esforço, e o meu grupo reconhece, o grande esforço que a Comissão tem feito. Volto a saudá-lo. Temos uma nova oportunidade com o aumento do orçamento para 100 mil milhões de euros para a ciência, a inovação e o digital. O que pensa fazer, e é agora que temos que fazer, Sr. Diretor-Geral, para que os processos sejam mais rápidos, os processos tenham a velocidade adequada também à própria velocidade de transformação na sociedade digital. Muito obrigado.